oi 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 pessoal tudo bem com vocês espero que sim vocês estão me vendo aqui no carro porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal bem gostoso daqueles que entretem a alma a gente está indo fazer uma visita pra minha irmã lá em muri vocês já viram já conhecem o lugar é aniversário da minha sobrinha de um aninho e nós vamos comemorar com eles lá hoje sábado estamos indo vamos dormir por lá e eu vou tentar gravar o máximo possível o que a gente for fazer lá tá bom e espero vocês fica aqui comigo já deixa seu like se você ainda não me conhece não é inscrito no canal já se inscreva acho que você vai gostar do que eu tenho gostado aqui hoje é um vlog super especial então bora para o vídeo chegamos gente aqui ó ao salão onde vai ser a festa da gigi bem legal bem espaçoso chegamos antes um pouquinho do aniversário que bom né que não chegar atordoado em cima da tempo desocupar e montar nosso quartinho eu vou mostrar pra vocês a mesa do bolo que linda que tá e a hora que ela chegar mostra pra vocês a princesa gente olha que lindo que ficou o tema do aniversário da que a princesa de dia é pássaros olha que lindo ai gente apaixonada aqui nessa decoração daqui a pouco a princesa chega coisa linda ó a bibi já tá aproveitando a festa né nega você machucou o pé no brinquedo que conta muito quente é queimou a conta que aconteceu a lara subiu ali eu subiu a escada fui rápida você foi rápida deixa eu mostrar que a escada que você subiu olha só olha só o tamanho da escada que a bia subiu é muito corajosa né bia é né manda um beijo pro pessoal tá chegou aniversariante chegou aniversariante princesa da tia olha o sol lindo pra sua festa ai princesa oh linda ai só pra fazer tia vani babá né amor ai olha aqui quem chegou tá no colo da titia já ente de princesa vamos comemorar e hoje olha gente eu tô até com a roupa inapropriada porque fez um super sol e eu aqui cozinhando e não trouxe roupa de calor ó mas bora curtir olha aqui os priminhos reunidos olha aqui os priminhos reunidos finalmente reunidos os priminhos a psicografia a ciência da ele não te ver mais esse o os quer Dai, dió, dió. Sem chorar, sem chorar. Está faltando algumas pessoas aqui, mas vocês que vão ver para esse um ano de hoje, vocês foderam parte da vida dela. As pessoas que foram em casa As pessoas que eu sei que Obraram para fugir E esse ano tem que ser muito comemorado Foi uma vitória muito grande Desde a minha gestação O nascimento da Gi Então hoje eu quero agradecer muito a vocês Porque eu sei que cada um aqui Foi escolhido a dentro Até os que não estão aqui Que vão chegar Me ajudaram muito E eu sei que E a minha família Nós aqui Hoje eu falando com o Rodrigo Que nós somos uma engrenagem Nós conseguimos que a gente se vivesse viva hoje Porque Deus nos sustenta todo esse tempo Muito obrigada E a gente A Thais já foi embora Mas nós temos aqui As meninas que atenderam a Gi Desde dois meses e sete dias Que são as fisioterapeutas da Gi Que é essa evolução dela De estar firme De estar gatinhando De ter essa sustentação Nos ossos No corpo Muito obrigada Gente ó Só filmei aquele take lá do parabéns Depois fui curtir Aproveitei a festa Vocês viram Não sei se apareceu a roupa que eu tava Mas eu consegui uma roupa emprestada Com a minha irmã Aí eu não sofri tanto em calor E agora a gente tá aqui Nossa acomodação Cinco estrelas Como eu disse No próprio salão Tem dois quartos Então nós pegamos os colchões E estamos aqui acampados E tem alguém do meu lado aqui Nossa Doidinho pra aparecer Nem sei quem que é Nesse é o Eric É o Eric Oi O Lolo também O Lolo vai dormir aqui com a gente Essa noite Meu marido que tá lá fora Fugindo já A Lala A Lala ali E aqui a Dani Não me mostra E o André Que já falou Não me mostra Mas o André Gente É aquele que falou Que não tava com roupa apropriada Lembra? No outro vlog No outro vlog Nossa enrolou a língua Aí Agora eu vou dormir Vou descansar E amanhã a gente Continua Ver o que eu mostro mais pra vocês Tá bom? Até mais Boa noite Bom dia gente Tô aqui de novo Com a aniversariante Mais linda desse mundo Né Gigi? Fala oi gente Tô aqui dentro do quarto Porque Lá fora tá com música Gente Vai dar ideias autorais Então eu vou mostrar Só um pouquinho hoje É Fala oi gente A gente já já vai almoçar Que é um dia Mas já passou bastante Já fazendo bastante coisa Já tô aqui minimamente Apresentável pra vocês Tô no quarto da enfermaria O povo ficou tudo gripado Aqui com a friagem E esfria e esquenta Aja o organismo Então vamos lá fora Um pouquinho da nossa piada Né Cici? Vamos Agora tô com a minha outra sobrinha Duda Olha aqui Duda Não amor Ela vira pra tirar a chupeta Duda Gente A hora do almocinho aqui Tá Tá É É É Tá Tá soltando agora Pra roubar o cabelo Aqui ó Pessoal da outra mesa Estamos o que? De feijoada Deixa eu mostrar pra vocês Pratinho básico Feijoadinha As crianças já estão comendo Né Lô? Tá boa Lô? Gente Tá boa a comida aí Gente A Dani brigando A mãe tá baleada Rodrigo Oi É É É É É É É É É Bora almoçar Bora almoçar Gente Então Hora do tchau Essa é minha irmã Pamonhona Ela chora Prometo não chorar Mês que vem Ela tá pra lá Aí eu mostro pra vocês Ela de novo Lá na cidade Porque ela não sabe Mais viver na cidade Gente Ela é muito caipira agora Tchau 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 Deus acompanhe Amém Pronto gente Acabou o chuca Era doce Estamos partindo Indo pra casa Não consegui gravar Muita coisa No vlog Porque A gente vai Acaba aproveitando Não dá pra ficar Gravando toda hora E tinha música O tempo todo Então Não dava pra eu gravar Mas foi um tempo Muito gostoso Toda vez que a gente Vai embora Minha irmã Se entristece Porque A gente fica longe Agora demora Pra gente se encontrar E É um sapatinho Das crianças Vou mostrar Que tá aqui A gente tem pendurado No carro E aí Tá aqui Balançando Então Meu vlog Foi esse Aproveito Pra você Deixar o like De vez em quando Eu levo vocês Pra passear comigo E se você gostou Deixe seu like Se inscreve No canal Ativa o sininho Pra receber As outras notificações E logo Vem De hora De obra Porque agora Vou falar Parece repetição Mas é verdade Agora a obra Tá na reta final Nós viemos pra cá E ela continua Viva Trabalhando E eu volto Pra mostrar Novidades Pra você Tá bom Um grande beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau